Gustavo tem 5 anos, mesmo com um pouquinho de preguiça, vai se rendendo as aulas de ecoterapia. O menino nasceu prematuro com 28 semanas. A hidrocefalia, que é o acúmulo de líquido nas cavidades internas do cérebro, veio como consequência. A rotina do pequeno exige uma série de cuidados, por isso a mãe não abre mão de trazê-lo aqui neste centro de treinamento. Como o valor é relativamente caro, a família buscou o meio de não perder o tratamento. Na verdade a gente teve que entrar com o recurso judicial para o convênio, que a gente paga poder custear essa terapia. E saiu rápido? Até que saiu. É que são muitas coisas, muitos documentos que você tem que mandar para o advogado e até tudo ficar pronto tem um tempinho. Mas depois que tudo está na mão, é rápido. Esse tipo de terapia para as crianças com deficiência ou problemas psicológicos deve ser feita em um ambiente adequado e especializado. Começando pelo cavalo, que deve ser dócil, muito tranquilo. As sessões duram em torno de 30 a 50 minutos. E uma vez por semana a ecoterapia já traz benefícios surpreendentes. O Gustavo, no caso aqui, o exemplo que a gente tem, o Gustavo iniciou. Quando ele iniciou, ele usava um dispositivo que a gente fez uma adaptação, que era como se fosse uma espuma aqui na frente, que pegava toda essa parte dele e da manta. E a partir disso, porque ele não tinha um controle de tronco para permanecer no cavalo. E a partir disso, nós conseguimos elaborar e fazendo fortalecimento de tronco dele, de cervical. E a partir disso, a gente começou a retirar esses dispositivos, essas adaptações que a gente realizou. Achei que ele melhorou muito, muito. Ele estava bem quietinho agora, ele já está mais interagindo com a gente. Está melhor tudo. O cognitivo, o físico dele, está tudo bem melhor. O sono dele está melhor. Para a criança autista, a ecoterapia também tem sido um sucesso. Várias crianças que não conseguiam elaborar a fala, ou que não conseguiam falar mesmo, se expressar. E nós tivemos aí um avanço em vários praticantes nossos, em questão da linguagem, da fala em si, que eles conseguem, principalmente quando está em cima do animal, devido ao estímulo que o animal proporciona para essa criança e também as trocas que a gente realizou com eles, então, ó, o Guarani só vai andar se você falar tal palavra. Então, a gente consegue fazer essas trocas e consegue realizar esse avanço na fala com eles. No centro, são 20 crianças atendidas no particular, mas o espaço conta com um projeto de apadrinhamento. Hoje, são apenas quatro pequenos beneficiados, mas a lista de espera é bem grande. Por isso, os empresários que quiserem apadrinhar uma criança são mais do que bem-vindos. A pessoa jurídica ou a pessoa física que quiser nos auxiliar a entrar em contato conosco aí, a gente realiza a troca aí que seria a propaganda da empresa, do espaço e tudo mais. E também, a gente sempre dá um retorno para esses padrinhos, né? Então, sempre ao final do ano, assim, a gente entra em contato com os padrinhos e aí a gente dá esse retorno e fala como essa criança melhorou e os aspectos que ela melhorou, né? Tanto físicos como psicológicos, vários outros aspectos. Assim, assim, inexplicavelmente, não. Não, fazendo, né? Tem que ter ação, ação de uma galopada, Rodrigo. E repare, nunca nenhum desses animais a gente ouviu falar que deram um pinote com um menininho ou uma menininha no lombo. Eles sabem que estão levando algo de muito valioso, precioso. E eles entendem o papel deles. O bicho entende o papel dele.